Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Eu acho que só deixar É automático? É, eu vou deixar Tá bom Legal Ela tá sentada Então deixa eu tirar a máquina Vamos passar na frente e ficar assim Um, dois 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 Um 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 O meu pai é o meu pai A dozeira que vai ter que o meu pai A dozeira que vai ter que o meu pai Mas eu estarei em Sky Estimando! O que é isso? Eu vou fazer uma variação aqui, qual é o seu nome? Olha só, tem a outra aqui, você está filmando também? A outra torcida lá atrás Eu vou fazer uma variação aqui, eu vou fazer uma variação aqui... It's up to the rain of cities That they damaged from a terrible war Shadows, shadows, blue and bodies all around It's hard to see the sky When you make your life on the ground It's hard to see the sky It's hard to see the sky Finding your love past its way Where life from heaven once goes down Two sides down this view Which way it's up, which way it's gone or down Heaven, hope, it's past its way That crystal round It's hard to see the sky When you make your life on the ground It's hard to see the sky Tenerife of all the darkness When you make your life on the ground horrified by commence It's can't wake up your mind Doesn't matter what we hitt about It's hard to see the sky If you want to see the sky It's hard to see the sky And fear that youر geliyor And attached to the sky Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, não é? 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 Não, não é? 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 Não é?